Nós vivemos a era da informação, da informação democratizada, da internet, do acesso a tudo, a todos. Nos últimos tempos a gente vem ouvindo falar mais a respeito dos possíveis danos, do perigo de utilização de medicamentos em excesso, dos anticoncepcionais também. O que se ouve falar há mais tempo, e o que a gente sabe há mais tempo, só que parece que na medicina ficávamos todos calados a respeito a isso, é do risco associado do anticoncepcional a eventos tromboembólicos, a AVC, a trombose. Hoje em dia existem, inclusive, e eu convido vocês, eu recomendo que vocês procurem, existem sites, existem nas redes sociais, no Facebook, existe uma comunidade só das vítimas do uso do anticoncepcional. Eu convido porque eu acredito que vocês têm obrigação de se informar, vocês mulheres, sobre algo que foi imposto a vocês, e até, claro, de certa forma, não é só uma imposição, é uma imposição que vem até com um certo conforto, né? Porque criamos essa ideia de que menstruar não é natural do ser humano, e criamos uma ideia de que passar também por esse ciclo menstrual não é natural, né? Os altos e baixos do ciclo menstrual, do TPM e tudo mais. Bom, o que a gente sabe é que o ciclo menstrual, ele é regulável na ampla maioria das vezes, através de um estilo de vida saudável, e existem coisas específicas para cada condição, para TPM, para cólica, para irritabilidade, enfim, para acne. O grande problema é que implementar um estilo de vida saudável, hoje, é algo quase que impossível. As pessoas consideram algo impossível porque não desejam o desconforto da mudança. O desconforto da mudança acontece nas nossas profissões, na nossa família, nas relações interpessoais, e também nos nossos hábitos, e os hábitos a gente pega ali em alimentação, exercício físico, qualidade de sono, gerenciamento do estresse. Então, ao invés, às vezes, de eu ter que modular essas condições, até porque isso, a gente sabe, é o que mais faz diferença nos fatores que fazem as pessoas viver mais de 65, 70, 80 anos com qualidade. A gente sabe que 75 a 85% dos cânceres, eles são provocados por erros no nosso estilo de vida. É claro que são erros que eu comento, que vocês cometem, mas existem pessoas que cometem demais, que passam o dia inteiro comendo, por exemplo, mais produto alimentício do que comida, que ficam mais sentadas do que exercitando-se. Isso é algo imensurável para a saúde de um animal, que somos nós, um ser humano. Então, mudar os hábitos é difícil. Eu sei que é difícil, mas hoje as pessoas que querem mudar hábitos, elas não precisam nem mesmo procurar um médico especialista em hábitos, né, no estilo de vida como eu. Elas precisam simplesmente ler. Então, muitos dos meus pacientes chegam no meu consultório, aqui nós estamos aqui no meu consultório de São Paulo, na minha clínica de São Paulo, já com 80% do caminho andado. Parece que só precisam, no final das contas, um aval ou ajuste fino, porque o grosso da coisa já aconteceu, já melhorou tudo. Então, a melhora depende basicamente de nós. Eu tenho um livro que eu produzi, eu escrevi em 2014, eu publiquei em 2014, isso, esse livro aqui. Não tem mais à venda. E o título Segredos para uma Vida Longa. Ah, são 300 páginas, é maçante. As pessoas têm hoje dificuldade de parar para sentar para ler. Nós somos muito visuais, né? Então, muitos visuais, apesar de que o livro está cheio de figurinha aqui, muitos visuais, isso impede um pouco que a gente tenha tempo também de sentar, você quer ver com tanta informação, celular piscando, muita coisa, muita tela. As pessoas hoje, elas preferem, às vezes, até ler no computador, no Kindle, enfim. E aí, eu fiz um curso online, que as pessoas acessam em qualquer momento, é para a vida toda, podem ver, rever, estar no carro, pode estar no avião, baixar, pode estar em qualquer lugar e assistir com 80 módulos. Esses 80 módulos ensinam as pessoas sobre hábitos de vida. Esses hábitos, é óbvio, que eu já falei sobre tudo isso nas redes sociais, eu já escrevi. Só que, imagina, eu estou há 10 anos escrevendo em blog, em redes sociais, escrevendo artigos, e, às vezes, é difícil comprimir isso e deixar alguma coisa um pouco mais aplicável, como começo, meio e fim. Foi o que eu fiz num curso online, 80 módulos pequenos, 20 a 30 minutos, onde eu segmento ali a parte de alimentação, a parte do entendimento dessas questões hormonais, que é o que a gente vai falar um pouco mais aqui, a parte de entendimento de exames, né? Porque, nesse primeiro vídeo que você assistiu sobre os... Se não assistiu, vai assistir. Sobre essa entrada sobre os anticoncepcionais, as mulheres, o que são anticoncepcionais, como é que eles conseguem provocar essa alteração hormonal que é necessária com o uso do anticoncepcional, para não ovular. Então, assista esse vídeo, que vai ser importante para você entender esse próximo. Então, está tudo segmentado lá de uma forma bem simples de entender. Eu fiz para público final, para o leigo, apesar de que 30% ali, 20, 30% dos alunos, são mais de 6 mil pessoas, que a gente tem um grupo fechado no Facebook, né? Onde a gente conversa mais intimamente sobre questões abordadas no curso, ou seja, tudo sobre estilo de vida e saúde. A gente consegue conversar de forma mais profunda. Mas o fato é que... Vamos voltar ao anticoncepcional. O que a gente sabe há mais tempo é que os anticoncepcionais, eles aumentam o risco de trombose. E esse é um receio que o médico tem em prescrever, e se não tem, deveria ter. E não é só um receio que deve ficar numa nuvem. Porque hoje, para o paciente que precisa iniciar por algum motivo, ou quer fazer uso por algum motivo também, por algum período, sabendo do custo-benefício do remédio de hormônio, a gente pode, inclusive, lançar mão, realizar exames prévios, que é direito do paciente, direito do médico também, para avaliar qual o risco, pelo menos no âmbito de doenças de trombombolismo, né? De trombose. Qual o risco que esse paciente tem em utilizar um remédio. E aí, pode-se optar, inclusive, por vias diferentes. Ou seja, se o dispositivo entra o uterino, se o DIU, se implante, se o anel vaginal. E também, se a gente tem que lançar mão de alguma terapia diferenciada junto com o uso, para evitar isso, e até na escolha da combinação dos remédios de hormônios que vão entrar. Então, existem formas um pouco mais seguras, um pouco não, muito mais seguras de se fazer o uso de remédios. É claro que isso não vai ser amplamente implementado no Sistema Único de Saúde, porque isso onera muito. E o que a gente procura, assim, políticas públicas, elas são feitas não para a população. É metade para a população e metade para poupar dinheiro. E é válido isso. O grande problema é que você pode estar no meio dessas pessoas que a gente... Às vezes, assim, uma política é implementada dessa forma. Não, nós vamos ver se as pessoas podem ter risco de trombose ou não. A gente vai fazer um estudo, onde a gente faz mil exames. E esses mil exames, nós vamos ver, assim, quem realmente tem problema genético hereditário, né? Quem tem trombofilia, que é um problema na cascata de coagulação. E a gente vê ali, às vezes, assim, ah, dessas mil, só 30 tiveram. Como é que a gente vai fazer um exame para mil pessoas para evitar a morte de 30? Deixa que essas 30 morram. É mais ou menos assim. Só que as 30 pode ser você. Então, existem exames para a gente realizar, e eu acho correto, mas eu não posso falar que isso é uma política pública. E até eu corro risco, né, de sanções, de conselhos, de medicina, quando eu falo isso, porque as pessoas começam a questionar. Você, peraí, eu quero fazer o exame. Não, isso não é científico. Por que não é científico? Porque não há uma recomendação oficial. Pô, mas não é, mas eu não sou oficial, eu sou uma pessoa, eu sou um indivíduo. É aí que a gente tem um conflito muito grande na medicina, medicina baseada em evidências, né? A evidência seria que dessas mil, só 30 precisariam. Estou chutando esses números para vocês, tá? Dando exemplo. Então, a maioria não precisaria, não é tão significativo, não faz sentido a gente gastar um tanto fazendo o exame nessas pessoas. Ok, essa é a medicina baseada em evidências, né? Mas eu não preciso de evidências, eu preciso de indivíduos. Eu preciso pensar no público final, vocês. Eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar nos meus familiares, se estivessem naquela situação. Tenho duas irmãs, eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa. E aí, será que eu gostaria que elas entrassem nesse... em evidências ou se elas entrassem em uma medicina de precisão? Cada um recebendo aquilo que pode receber, da forma que pode receber. Então, no caso, as trombose são isso. Existem pessoas que têm mais predisposição, e mesmo não tendo predisposição, às vezes viagens longas, pessoas que já estão com sobrepeso, pessoas tabagistas que fumam, que têm o hábito de ingerir álcool. Olha como as coisas se confundem. Mas daí o cardiologista me falou que tomar uma taça de vinho por dia faz bem. Nunca vai fazer bem para alguém que toma anticoncepcional. Isso é uma recomendação esdrúxula. E a medicina está segmentada. Então, um pressa no coração, nem coração isso faria bem. Um pressa no coração, outro para o cérebro, o dedão do pé e tal. Só que as medidas que a gente utiliza, quando são medicamentosas, as elas influenciam no corpo todo. Não tem uma medida, um remédio, que ele saiba, ele tenha cérebro, o suficiente para ir lá e só sinalizar no ovário. Não, eu tomei um anticoncepcional, esse hormônio vai ficar circulante pelo corpo. E aí, outra coisa importante é avaliar os danos potenciais disso em loco, em exame, em número. Porque muita gente coloca esse remédio e nunca mede mais os seus hormônios. Mas como é que eu não vou medir? Existem pessoas que aumentam absurdamente a quantidade de hormônios circulantes com doses pequenas. Para para pensar aqui. Aí você tem aí 45 quilos. Aí a sua amiga tem 85. 90. O dobro de você. Você já viu o quanto de anticoncepcional que você usa é o mesmo que a dela? A dose é a mesma que a dela? Você acha que o corpo reage igual a essas duas doses? Com a mesma massa corpórea? É um absurdo o que a gente faz com o uso desses remédios. É um absurdo. Então, entre num grupo, procure um grupo no Facebook das vítimas dos anticoncepcionais. Isso não é para assustar, isso é para saber o que acontece. Porque quando acontece com você, não tem mais direito de falar que ninguém avisou. Avisaram. É fácil. O acesso é fácil. Eu estou avisando que há esse risco, mas não é um risco para sair se apavorando. Agora eu vou jogar no lixo. Calma. Durante períodos dá para fazer. Você tem como pesquisar também por testes genéticos, se você tem polimorfismo, características genéticas desfavoráveis. E se você, por acaso, tem alguma trombofolia e ainda não foi diagnosticada, o que é muito interessante, pensando depois em saúde, pensando em gravidez também. O anticoncepcional, por que ele aumentaria? Porque esse remédio, principalmente, aí nesse caso, os ingeridos pela boca, esse remédio de hormônio que a mulher toma, ele tem essa passagem pelo fígado. Através dessa passagem pelo fígado, ele gera alguns metabólicos. Metabólicos são restos. Ele transforma em outras coisas, porque afinal de contas, inclusive, é um hormônio que nunca teria essa passagem. Esses hormônios, eles são produzidos, liberados na circulação. Eles não têm a passagem pelo fígado, que a gente chama de primeira passagem. Então, quando passa pelo fígado, gera metabólicos. E esses metabólicos, além do nível circulante aumentado desse hormônio, acaba provocando um aumento do risco de coagulação no sangue. Então, é isso que acontece. Se eu estou resumindo, um esquema metabólico aqui é um pouco mais denso, mas, no final das contas, é isso que acontece. Se entope em algum lugar, na sua perna, pode parar depois no seu cérebro, no seu pulmão, no seu coração, enfim, é isso que acaba acontecendo. Ele entope geralmente nas pernas, lá na batata da perna, e o que a gente chama de perna na medicina, é isso. A gente chama de, acima a gente chama de coxa, ou então toda a perna, membros inferiores. E aí, ele pode se desprender lá, esse coágulo, e parar em qualquer lugar. Tem mulheres que têm mais predisposição a fazer isso, que são justamente as pessoas, as mulheres que têm trombofilias. Então, no momento que ele para em algum outro lugar, e aí tem grande risco de parar no cérebro, AVC, enfim, e assim, são casos e mais casos, extremamente tristes, as mulheres perdem muito jovens, geralmente jovens, porque começam a fazer uso desses remédios jovens, e ninguém é culpado por isso. Nem quem prescreve, porque nem poderia ser culpado, obviamente, e nem a empresa que diz que, colou, colou na bula, tudo que pode acontecer. Aliás, eu vou fazer um outro convite, que você abra a bula do seu anticoncepcional, e leia. Aquilo que você nunca leu, está usando o remédio há 20 anos, nunca leu a bula do remédio, dá uma olhada na bula, porque na bula está avisado, que pode acontecer. Então, se você está avisado e você não leu, a culpa é sua. É assim que o laboratório vai se comportar, e ele fez a parte dele. Então, sobre esse primeiro risco, e o mais comum dos anticoncepcionais, vocês já entenderam, é fácil de entender, e é facílimo também, de pesquisar, e enxergar, de fato, o quanto acontece, e o quanto vocês, até agora, foram cegadas, por uma ideia de que isso não provoca nada, e que faz parte da saúde do ser humano.